Final de semana, calor perto dos 40 graus e os parques são refúgio para muitas famílias e amigos. Reunir os pequenos, as crianças, tirar do vapor de dentro de casa para vir para a natureza, né? Que a gente imagina que é bem melhor. É uma coisa bacana você vir com a família, você vem passear, é um ambiente gostoso, agradável, né? Sem falar que olha o calor que nós estamos enfrentando no momento, né? É refrescante. Muito bom, muito refrescante. Mas muita gente levou um susto ao visitar o Parque Flamboiano, Jardim Goiás, em Goiânia, no final de semana. O lago principal teve uma queda brusca no nível da água. As pedras, que antes ficavam no fundo do lago, agora estão visíveis. Até a base da escultura feita pela artista goiana, Maria Guilhermina, e que se quebrou em janeiro deste ano, por causa do nível baixo da água, apareceu. A gente fica bem preocupado com o nível da água, também com relação aos animais, né? Fica bem desconfortável para eles também, com relação aos peixes, com relação à oxigenação da água, que fica baixa. Ficou surpresa de ver o lago assim? Ah, te assustamos bastante. Está tenso, né? A realidade, infelizmente. A chuva, que caiu há pouco mais de uma semana em Goiânia, até trouxe um certo alívio. Mas não foi suficiente para mudar esse cenário de secura aqui na capital. E segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a chuva só deve chegar a partir do meio da semana que vem, lá para quarta-feira. E chuva regular mesmo, só em novembro. Realmente está precisando da chuva aqui, está muito seco, né? A umidade muito baixa, muito quente e a gente espera que essas semanas chova. No final do mês passado, moradores do Parque Ateneu levaram um susto quando encontraram centenas de peixes mortos no lago do Parque Carmo Bernardes. Os frequentadores do local ficaram indignados com a situação. Em nota, a AMA explicou que tudo aconteceu não pelo nível do lago, mas sim pela poluição trazida das ruas com a chuva ácida do dia 29 de setembro. Disse ainda que, além disso, as primeiras chuvas também causam um choque térmico, com a mudança brusca na temperatura da água, o que também colabora para as mortes dos peixes. A AMA reforçou que monitora os 25 lagos da capital e orienta que a população proteja o meio ambiente, não descartando resíduos de forma irregular próximo aos parques.